Olá pessoal, meu nome é Agatha Pedersen, eu sou a gerente técnica do Zoogênio Laboratório Animal e hoje eu vim conversar com vocês sobre duas etapas cruciais que podem afetar o seu resultado de sexagem molecular de aves. A primeira etapa é o ato da coleta. Pessoal, quando nós recebemos os kits de coleta no nosso laboratório, nós analisamos todo o material genético que está ali dentro. Nós não conseguimos diferenciar se existe material genético de diferentes indivíduos dentro do mesmo kit de coleta, por isso que é fundamental garantir que a coleta seja realizada do indivíduo com o qual o kit foi identificado. Para isso, colete de uma ave separada das outras e caso você opte pela coleta de sangue, não deixe de esterilizar o seu cortador de unhas com álcool 70, para evitar que qualquer gotícula de sangue de uma coleta anterior contamine a coleta seguinte. Agora, o segundo passo que é crucial para a gente garantir o resultado de sexagem de aves é a identificação correta dos kits de coleta. Precisamos que vocês preencham todas as informações ali presentes. Isso vai fazer com que nós correlacionemos no nosso sistema a amostra enviada com um animal que vai sair no laudo, mas também é muito importante a gente garantir qual é a espécie que está sendo enviada naquele kit de coleta. Isso é fundamental porque temos diferentes protocolos para diferentes espécies. Se você tiver qualquer dúvida em qualquer etapa do exame de sexagem molecular de aves, não deixe de entrar em contato conosco. Temos uma equipe de atendimento pronta para atender a sua demanda. Estamos esperando você aqui no Zoogênio Laboratório Animal.